Os resultados preliminares do Censo 2021, divulgados esta sexta-feira, indicam que houve uma diminuição da população residente em cerca de 1,6% em relação a 2010. O quinto recenseamento geral da população e habitação mostra ainda uma ligeira inversão em relação à tendência do Censo anterior, com mais homens que mulheres, menos jovens e mais população idosa. Agora, somos 483.628 pessoas a residir nestas nove ilhas, uma diminuição de cerca de 1,6% em relação ao Censo de 2010. Mais gente vive nos meios urbanos, entenda-se cidades e vilas, do que em áreas rurais. São dados constantes dos resultados preliminares do quinto recenseamento geral da população e habitação, realizado entre 16 a 30 de junho, com prolongamento de mais uma semana até dia 7 de julho. Outros dados relevantes do Censo 2021 é que houve uma ligeira inversão em relação à tendência do Censo de 2010, registrando-se agora, entre a população residente, mais homens que mulheres, menos jovens e mais população idosa. A nível das unidades estatísticas, edifício, alojamento e agregados familiar, nota-se que houve um aumento considerável em relação aos totais recenseados no recenseamento de 2010. A nível da população, anota-se que houve uma pequena diminuição em relação à população recenseada em 2010. Tanto em 2010 como agora em 2021, a maioria da população residia no meio urbano. Mas essa porcentagem aumentou de 61,8% em 2010 para 73,8% em 2020. Por conseguinte, a porcentagem da população rural diminuiu. Sobre as mulheres e os homens, no Censo de 2010, o número de mulheres era superior ao número dos homens. Nesse Censo, nós encontramos que a nível nacional, o número de mulheres é inferior ao número de homens, com exceção dos conselhos da Ilha de Santiago, onde o número de mulheres é superior ao número de homens. Houve algumas dificuldades de terreno, como o primeiro Censo a ser realizado em contexto de pandemia, acrescentando-se outros problemas, como algumas recusas e não colaboração dos cidadãos, sem esquecer a questão de alguma insegurança verificada na capital, com alguns assaltos às equipas do INE. O Censo foi feito no contexto de pandemia, sim. Tivemos alguns problemas e casos de Covid entre os nossos agentes que conseguimos resolver, porque tínhamos agentes de substituição. Quase todos os agregados receberam os nossos agentes de uma forma amigável. Tivemos alguns problemas de recusa. Tivemos alguns problemas também na praia, que não estão relacionados com recusas, mas com outras situações de segurança. Apesar de todos estes constrangimentos, o nosso trabalho correu muito bem. O total de edifícios registrados é de 150.016, sendo cerca de 70% concluídos e a maioria situados nos meios urbanos. O total de alojamentos cifra-se nos 200.979, enquanto o total dos agregados familiares recenseado foi de 145.952, a maioria nos meios urbanos. O município da Praia lidera os números tanto em edifícios quanto em alojamentos e agregados familiares. Vale lembrar que os resultados definitivos do Censo 2021 deverão ser anunciados entre finais de dezembro e meados de janeiro do próximo ano, ou no máximo até o mês de fevereiro de 2022.